O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, cometeu crimes contra a humanidade. Um relatório do Conselho denunciou assassinatos, inclusive de mais de 250 crianças, além de abusos sexuais e a prática de tortura. O brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro presidiu a comissão que conduziu a investigação. Segundo a ONU, mais de 3.500 pessoas foram mortas na Síria este ano na repressão a manifestações anti-regime. O governo sírio contesta o número e afirma que tem combatido apenas terroristas armados. Hoje, na capital Damasco, milhares de partidários de Bashar al-Assad protestaram contra as sanções comerciais impostas pela Liga Árabe. A Síria declarou que as medidas representaram o fim do diálogo com os países vizinhos.